Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose diária de inspiração para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Mas, acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like, que é muito importante para mim. Eu posso contar com você? Então, hoje eu vou contar uma história incrível para você. Você sabia que Jesus está batendo a sua porta? E eu te faço uma pergunta. Você vai abrir? Você vai atender Jesus? Vamos lá. Deus usa diversas formas para falar com os seus filhos e usou um garotinho para livrar uma senhora da escuridão. Eu vou contar essa história mais ou menos assim. Todos os domingos de manhã, o coordenador da igreja e o seu filho de 11 anos saíram pela cidade entregando folheto e falando do amor de Deus sobre as pessoas. Um certo dia depois das orações, o filho estava pronto para entregar os folhetos, só que fazia muito frio e estava garoando. E o menino todo agasalhado disse, pai, estou pronto. Vamos? Pronto para quê, filho? Ah, pai, para a gente entregar os folhetos, pai. Ô, meu filho, olha o tempo. Não tem como entregar. Não, não dá. Está muito frio e está chovendo muito, meu filho. Vamos semana que vem, tá? No outro domingo. Semana que vem nós vamos. O filho dele insistiu, mas o pai disse, não, filho. Nesse tempo está muito ruim. Eu não vou, não. Pai, será que o senhor me permite eu ir sozinho? Sabe, pai, no primeiro momento, o pai dele hesitou, mas depois disse, tá bom, filho, pode ir? Pega esses folhetos aqui, mas por favor, tenha muito cuidado, hein? Vai com Deus. Sabe, o garoto então saiu no meio daquela chuva, daquela chuva fina, mas constante. Esse garoto caminhou pela cidade, batendo porta em porta, entregando os folhetos e todos os que atendiam foi caminhando por horas e horas naquela chuva fina. De tanto que estava caminhando na chuva fina, já estava até com a roupa molhada, mas faltava o último folheto. Em uma esquina, ele parou e pediu a Deus, toque meu coração, senhor, me direciona para que eu entregue agora esse último folheto na casa da pessoa que realmente está precisando. Então, se virou e voou em direção a uma casinha simples, logo ali perto. Tocou a campainha, mas ninguém abriu. Tocou novamente e nada. E ele estava quase se virando para ir embora, quando uma voz dentro dele disse, Ei, vá novamente e tente de novo. Tocou mais uma vez, tocou novamente a campainha e nada. Então, ele bateu na porta bem forte e ficou ali esperando, até que finalmente a porta se abriu bem devagarzinho. Uma senhora idosa, com um olhar triste, perguntou, Pois não, filho, o que deseja? Com um sorriso que iluminou o mundo, a vida daquela senhora, o garoto disse, Ô dona, me perdoe se eu estou atrapalhando alguma coisa. Mas só gostaria de dizer que Jesus te ama muito. E eu vim aqui te entregar esse folheto para a senhora. Toma! Foi Deus que me mandou aqui hoje, dona. E aqui neste folheto está uma curta, uma curta cartinha, uma carta, né, de amor dele para a senhora. Ele então entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. E a senhora o chamou, ei menino, ei menino. E disse, por favor, por favor, um minutinho, por favor. Pois não, dona. Obrigada, filho. Que Deus o lhe abençoe. Eu só sei dizer então, que quando no domingo seguinte, na igreja, o coordenador de grupos, de orações, após a sua pregação, perguntou, Queridos filhos e filhas, queridos irmãos amados, como sempre fazemos, eu gostaria neste instante abrir um espaço para alguém que queira aqui dar o seu testemunho. Alguém aqui que queira dar o seu testemunho. Então, lentamente, lá no último banco da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé e começou a falar. Eu quero falar. Pois não, senhora. Pode prosseguir. Ninguém me conhece aqui. Eu nunca estive realmente aqui. Até domingo passado, eu não tinha, na verdade, muita fé, não, senhor. O meu marido faleceu há um pouco tempo. E eu fiquei sozinha nesse mundo. Domingo passado, eu tinha decidido aqui, no meu coração, que eu não queria mais viver. Então, eu peguei uma corda, uma cadeira e subi para o sofá da minha casa e ali tinha preparado tudo. Quando eu coloquei a corda enrolada no meu pescoço, a campainha começa a tocar. Mas eu pensei aqui, mas quem será? Eu esperei um minuto. Quem quer, seja, irá embora. Só que a campainha tocou novamente. Depois a pessoa bateu com insistência na minha porta. E eu pensei, quem é que é a essa hora? Ninguém toca a campainha há muito tempo aqui em casa. Afrouxei a corda e fui ver quem era. Quando abri a porta, mal pude acreditar, pois ali na minha frente, na minha varanda, estava um menino mais radiante que eu já vi toda a minha vida. As palavras que saíram da sua boca fizeram com que o meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida quando ele disse, Dona, eu só vim aqui para te dizer que Jesus te ama muito. Então ele me entregou esse folheto, que tem até agora em minhas mãos. Conforme aquele menino desapareceu no frio e naquela chuva eu fechei a porta, em cada palavra desse folheto eu ligo com muita calma e muita paciência. Então eu subi para o sótão e peguei minha corda e a cadeira e não iria mais precisar daquilo, de fazer isso, de fazer o que eu queria fazer, de me matar. E vim aqui pessoalmente para dizer obrigado a esse menino, porque Deus, aquele dia, usou ele para falar comigo, me libertar do pior e livrar a minha alma dessa escuridão. Do mesmo jeito que Deus fez com aquele garoto, a pericelar na vida daquela senhora, hoje fez você ver esse vídeo. Só para te dizer, ei, pare de ficar buscando uma razão e um sentimento para tudo. Apenas confia e siga. Você já perdeu muito tempo, mas focado nos porquês de certas coisas, não teria saído do jeito que você teria imaginado. É a hora de você se concentrar em com tudo dará certo daqui por diante. Daqui para frente vai dar tudo certo. Deixe de ser uma pessoa tão inculcada, encanada, e tenha mais esperança. Sabe por quê? Deus irá devolver a alegria. Isso. Deus irá devolver essa alegria que está dentro do teu coração, do seu espírito. Isso mesmo. Eu sei que você perdeu esse brilho. Eu sei que você perdeu essa alegria. Eu sei que você está triste, mas Deus vai te restituir tudo isso que você perdeu. Porque Deus está fazendo você ver esse vídeo. Tá bom? E eu quero que você diga bem. Compartilhe esse vídeo. Amém. Amém.